Oi gente, eu tô aqui para fazer mais um tutorial para vocês. Eu achei uma ideia muito interessante de passar para vocês. É uma pergunta que me fazem muito o que eu uso para ir para um treino, para fazer minhas corridas. E aí eu achei interessante fazer esse tutorial para vocês, tá? Então a gente vai usar maquiagens assim muito básico e que é muito importante também para a pele, não só para a gente ficar bonita, tá? O que é legal também, que eu achei bem interessante, é que muita gente fala Ah, mas eu fico muito suada na academia, eu vou correr em um parque, eu sujo demais. Tudo que eu vou passar aqui para vocês são poucos produtos, produtos básicos, mas que assim, que tem uma cobertura ótima e que pode ficar tranquila, que mesmo vocês suando muito, vocês vão se sentir à vontade e vão se sentir confortável com essa maquiagem, tá gente? Isso é muito importante falar, tá bom? Então vamos lá. Eu escolhi o BB Cream da L'Oreal, tá? É esse daqui, ó. É muito legal esse produto, tá gente? Essa cor é a média, tá? Por que a média? No verão eu uso a média, no inverno eu uso a... Eu acho que tem o claro, tá? São três tons, por enquanto, que eles têm para venda, tá? Cada BB Cream tem vários tipos de fatores de proteção e benefício para a pele, tá? Neste caso tem hidrata a pele, suaviza imperfeições, uniformiza e ilumina, ação anti-brilho e protege contra os raios UV, tá? Isso é muito importante. Tanto para corrida durante o dia, corrida durante a noite, quanto para a academia, aquelas luzes, né, que tem na academia, que também tem UV, tá? Tem aqueles raios que a gente não consegue perceber, mas que também faz mal para a nossa pele, tá bom? Então, esse daqui é muito legal, que tem o fator 20, então você pode reaplicar, não tem problema nenhum. Então, a técnica que eu vou usar aqui, nesse tutorial, é bacana que vocês podem reaplicar, tá? Parou, vai no banheiro, pode reaplicar, tá bom? A cada uma hora e meia, mais ou menos, vocês podem estar reaplicando, tá bom? Então, vamos embora começar? Vamos lá, gente. Olha, esse daqui eu aplico com a mão mesmo, tá? Então, a gente coloca assim, ó. Eu coloco aqui, ó, tá vendo? Gotinhas, tá? Ó, coloquei gotinhas. Eu vou aplicar que nem um hidratante, tá? Então, ó. Tô aplicando que nem um hidratante. Eu quero uma pele seca, com proteção, que fique bonita numa foto, uma maquiagem que dê diferença numa foto, tá? Porque a gente costuma fazer muito selfie, né? Principalmente corrida, pra gente mostrar a medalha, a premiação, a camiseta que participou. Então, isso é muito legal, tá? Sempre do meio pra fora, aplicação, tá? Embaixo dos olhos. Tá dando reflexo à luz, né? Olha a diferença. Tô fazendo só de um lado, pra vocês prestarem atenção na diferença. Passa nos lábios? Passa, tá? Dá esse acabamento aqui, ó, pra não ficar de visão, tá, gente? Então, dá esse acabamento. A pálpebra. Gente, esse BB Cream, ele é maravilhoso, porque ele é bem sequinho, tá? Então, vocês não precisam aplicar nenhum tipo de pó. Isso é muito legal, tá? Ele já vai secar na pele. Ele ilumina, tá? Ele não deixa a pele oleosa, tá, gente? Ele só ilumina. Ó, esse lado tá feito e esse lado não. Olha a diferença, gente. Ó, esse lado não tá feito e esse lado tá feito. Vocês viram a diferença? Tá? Agora, a gente vai aplicar mais um pouco... Do outro lado. Pronto. A sobrancelha. A sobrancelha, é bom que já... A sobrancelha já fica organizada, né? Não tá... Eu não desenhei a sobrancelha, tá? Do jeito que veio pro mundo. Tá dando... Essa luz tá... Ai. Então, vamos lá. Agora, o segredo pra diminuir um pouco a olheira... Com o próprio produto, você vai localizar, ó. Tá vendo? Com o próprio produto, com o mesmo BB Cream... A gente vai aplicar só na olheira, tá? Ó. Só localizar um pouco mais. Dando batidinhas, ó. Como se fosse um corretivo, tá? Ó. Dando batidinha. Só isso. Ó como diminuiu, tá vendo? A olheira. No outro lado, a mesma coisa. Dando batidinhas. A gente só vai localizar o produto, ó. Dando batidinhas. Como esse produto é um produto que seca muito rápido, você deixa ele até ele secar. Ó, esse lado já secou, o outro lado também vai secar. Então, você pode trabalhar ele até como corretivo. Olha como diminuiu a olheira. Perfeito, tá? Gostaram, meninas? Olha a pele. Então, essa é uma pele pra você correr, pra você treinar, pra você ir pra uma academia. Você pode reaplicar esse produto, não tem problema, tá? É um produto bem sequinho. A pele fica bem sequinha mesmo, tá, gente? Olha, é bem sequinha. Ele não transfere, tá? Não precisa de pó pra selar essa pele, tá? Isso é muito legal. Então, o que mais que a gente usa? Uma máscara, tá? Eu vou usar essa daqui da BabyLine. Ela é a prova d'água, tá? Então, a gente vai usar a máscara. Bastante máscara. O ideal que seja a prova d'água, porque como a gente vai suar bastante, pra não derreter, não manchar a maquiagem, tá? Então, a gente aplica. Ó. Você aplica primeiro a máscara e depois você trabalha essa máscara nos cílios. Embaixo também, tá, gente? A gente aplica. Então, olha como já mudou. Só uma máscara já deu uma outra leveza, né, na maquiagem. Olha, já deixou mais glamurosa, né? Olha que bacana. Tá? Então, o que mais que a gente vai utilizar? Eu acho legal pra gente não ficar com os lábios secos, principalmente no treino. A gente bebe muita água, é importante hidratar os lábios, né? Então, eu escolhi esse hidratante aqui da Nivea, tá? Que é lindo e ele tem cor. Ele é um rosa perolado, tá? Então, ó. Olha que lindo. Então, você consegue estar super bem em uma selfie, em uma foto com os amigos, com as amigas, né? E pronta pra correr, pronta pra treinar e super bem, tranquila. Pode suar, pode chorar, pode dar muita risada aí, que nada vai derreter. Uma maquiagem super tranquila e à prova d'água, tá, gente? É isso. Gostaram das minhas dicas? E quem gostou, dá um joinha pra mim, se inscreve no meu canal, tá? Tem outros vídeos no meu canal e vão ter outros futuros vídeos aí com várias dicas legais. E quem quiser sugestões, quiser me dar sugestões de vídeos também, deixa aqui o comentário embaixo, tá bom? Um beijo grande. Valeu, gente. E aproveita os treinos com a maquiagem bacana, tá bom? Beijão. 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 Legenda Adriana Zanotto